Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um dia especial, vai ser um dia de mais uma conquista e mais um dia de um upgrade aqui para o canal. Estamos a ficar mais ativos, estamos a ficar mais consistentes. Desde já agradecer pelo apoio que vocês deram no vídeo do vlog que eu fiz em Malay no curso do Jorge, recebi muitas mensagens, também tive alguns comentários no próprio vídeo e acho que quem faz vídeos, acho que quem publica conteúdo na internet um dos objetivos é receber esse mesmo apoio, é sinal que o trabalho está a ser bem feito e agradeço por isso. Como eu tinha dito nesse vídeo, eu tenho um vídeo surpresa que eu sei perfeitamente a 100% que vocês vão gostar desse vídeo, por isso continuem a apoiar que eu estou prestes a acabar de editar esse vídeo e vou lançar e sei que vocês vão gostar como tinha dito. Hoje é sábado, não sei se vocês conseguem ver o tamanho da minha cabeça mas eu estou com uma cabeça no Caraças, o Porto ontem perdeu contra o Benfica e hoje acordei assim, o tamanho da cabeça se calhar aumentou um bocadinho. Roubados, mas o que interessa é que são menos 3 pontos. Hoje é sábado, hoje é dia de trabalhar, hoje entrei um bocadinho mais cedo, uns 20 minutinhos mais cedo para conseguir atender aqui um cliente e vou sair uns 20, meia horita mais tarde porque amanhã um cliente meu tem um casamento e ficou por contato. Mas hoje é um dia especial, é um dia diferente porque hoje é dia de câmera nova. Eu já há muito tempo que andava para comprar uma câmera nova porque a G7X é boa, é excelente, é muito, muito, muito boa mas tem alguns pormenores que eu preciso e que ela não tem. Eu não conseguia ligar ou um microfone externo, eu não conseguia, por exemplo, se eu quiser fazer um vídeo, um react, se chegar aos 29 minutos ou aos 28 minutos a máquina para. Quando eu fiz aquele react eu tive que parar e depois voltar a fazer outra vez e é chato. A câmera que eu vou comprar, aliás, que eu já comprei é a Sony ZV-E10 então é uma máquina já muito boa, já dá para pôr todas essas coisas que eu falei agora já consigo pôr o microfone, já consigo gravar, acho que aquilo está a 13 horas de gravação contínua por isso já não há problema nenhum. Hoje estou a filmar aqui com o iPhone porque a G7X já tem comprador então até ela ser vendida não a vou usar mais porque gosto de entregar as coisas no seu perfeito estado e não quero estar a mexer porque senão ainda acaba por estragar alguma coisa e eu não quero, quero que o comprador leve o melhor que a máquina pode dar e sempre fui assim e sempre vou continuar. A máquina já está comprada e eu comprei online na FNAC agora eu vou ter aqui buscá-la ao Norte Shopping depois aqui do trabalho e em princípio, se não me esquecer, porque já foi uma vez e esqueci-me tenho que comprar um borrifador destes porque quem teve na formação viu o Josh usou os dois dias e este borrifador e eu não sei o que é que o pessoal lá da academia meteu aqui dentro mas agora o borrifador em vez de sair assim de uma nuvem, tipo polvorizador agora sai em esguicho que é uma valente merda e lá está, é o problema destes borrifadores eles depois de um tempo saem em esguicho e não saem tipo assim com uma nevoa e aí, ah, que bicho meu agora, vou utilizar este mas pronto, se não me esquecer vou então comprar o polvorizador e vou buscar a máquina também vai ser um dia de compras porque o meu irmão faz anos já no fim da próxima semana então vou ter que ir comprar qualquer coisa e depois daqui a três semanas quem faz anos sou eu este ano não vai dar para festejar muito bem porque eu faço anos dia 20 de outubro e dia 21 às 4 da manhã e eu já devo ter que estar no aeroporto para ir para Londres para depois ir para Birmingham para ir aos awards por isso não vai dar para celebrar muito vamos então abrir aqui a barbearia vamos pôr isto aqui minimamente direitinho e vamos começar a trabalhar eu hoje tenho muitos clientes tenho bastantes clientes por com motivo de férias o pessoal agora veio todo, todo, todo a correr e eu sinceramente não sei se vou conseguir gravar e se conseguir gravar vai ser um conteúdo um bocado fraco porque hoje não tenho o mesmo tempo para estar a gravar cortes ou a gravar conteúdo de cortes e eu sei que vou conseguir gravar cliente e o principal deste vlog até nem é os cortes é o novo upgrade aqui para o canal e acho que vocês vão ficar contentos com o que vão ver fiquem por aí se ainda não és subscrito subscreve já o canal é como já disse mais de metade das pessoas que veem os meus vídeos não são subscritos aqui no canal e isso o código penal em Portugal dá entre 2 a 3 anos e meio de cadeia efetiva em custóias por isso se vocês não subscreverem fiquem na vossa consciência e tenham cuidado fiquem por aí obrigado por tudo obrigado pelo todo o apoio e continuem a apoiar e pronto chegamos agora a hora do almoço mais um dia mais uma falta voltei ao trabalho há 3 dias e 3 dias e já tive 3 faltas eu percebo que imprevistos aconteçam que a vida às vezes prega-nos algumas partidas e nós não conseguimos ir ou que a gente marcou mas acho que pelo menos uma simples mensagem acho que vamos enviar porque mostra um pouco de respeito pelo trabalho do outro e nestas faltas que eu tive não recebi nenhuma mensagem a dizer que iam faltar e que não iriam chegar a horas respeito muito os meus clientes por isso sinto que também mereço esse respeito recíproco e neste momento não está a acontecer é óbvio que não estou a falar dos meus clientes todos porque tenho muitos 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 e muitos clientes que me respeitam a 500% mas neste momento aqueles últimos 3 dias foram 3 dias péssimos já fiz os clientes todos da parte da manhã agora vou ao Tais estou com bastante fome e depois à tarde começamos outra vez a bombar acho que já dá para ver a diferença na minha cara porque já vinha com uma grande cabeça de ontem e chego aqui e levo com uma falta e ainda por cima sei perfeitamente que a pessoa que faltou é de ver fica por isso a cabeça vai começar a triplicar vou começar à tarde espero que não haja mais nenhuma falta e depois sim vamos buscar o principal deste dia que é ir buscar a câmera nova a minha câmera nova a minha Sony por isso fiquem por aí que eu depois vou fazer um unboxing rapidinho da máquina e acho que vocês vão gostar de ver isso são agora 3 da tarde e está um calor aqui dentro hoje supostamente iam estar 31 graus e aqui dentro da minha barbeira parece que um pai 40 graus aquela porcaria abariou e eu já chamei aqui várias vezes uma ou duas pessoas acho que são duas pessoas e eles nunca aparecem é o que dá pedir favores conhecidos entre aspas e depois não aparecem não sei se é porque vão fazer desconto e então não lhes compensa aparecer sei é que não vêm e o ar condicionado nunca fica arranjado é uma porcaria é impossível porque a minha loja tem estas montras enormes e o sol está sempre a bater aqui é impossível estar aqui isto parece uma sauna vocês se sentarem aqui lá fora vocês tentem uma diferença absurda do calor e do ambiente está aqui ainda tenho uma ventoinha mas não resulta só se estiver tipo a 20 centímetros de ventoinha porque senão é mesmo mesmo calor esqueçam tudo como é que é possível só está bem cá fora supostamente cá fora devia estar mais calor mas não aqui fora está muito melhor aqui na sombra está muito melhor e ainda me faltam 25 minutos para o próximo cliente por isso vou ficar aqui um bocadinho a apanhar a área porque senão olha é bom vou perder peso estou no meu trabalho e estou na sauna a perder peso Deus me livre nunca mais vem aqui o gajo arranjar o ar-condicionado pois é já está feito já não há mais cortes finalmente já estamos de fim de semana já vou para fim de semana e já vou buscar a máquina nova finalmente vou buscar a máquina nova estou mortinho por abrir e por vos mostrar e acho que os barbeiros que estão aí partilham do mesmo sentimento do que eu muitas das vezes quando estamos mesmo mortos é quando a hora demora mais a passar e hoje estava-me a acontecer exatamente isso que estou a falar o que devia ter acontecido e não era calor nesta semana era calor na semana passada que foi na semana em que eu estive de férias fui para o Jerez e estava em milso frio não era agora voltei a trabalhar voltei aqui à sauna e aqui estão-me 31 graus e eu quando fui para o Jerez parecia que estava um pai 10 até choveu choveu torrencialmente ao ir para lá agora vou arrumar aqui esta tralha toda ou trocar esta camisola porque estou todo um piolhoso e depois vou ao shopping vou acabar por jantar por lá e se calhar ainda faço o unboxing da máquina lá numa mesa qualquer do shopping porque acho que não vou aguentar até chegar a casa fica por aí se queres ver qual é a máquina nova que eu comprei e espero que tinhas tão ansioso como eu estou e pronto já estou aqui outra vez na barbearia nem sequer abrir no shopping porque estava cheio de gente e não fazia sentido abrir uma máquina uma caixa de uma máquina no meio do shopping então decidi vir para aqui para a barbearia e assim abro em conjunto com vocês a caixa de uma nada especial é uma caixa bastante pequenininha eu até quando vi até pensei que parecia que não trazia nada aqui dentro mas é bem pesado vamos lá ver como é que isto abre uns bafletes não interessa a ninguém o livro de instalações e agora o mais importante o carregador portanto e agora temos aqui a nova máquina aqui do canal para quem não conhece esta é a Sony ZV-E10 é uma máquina que eu já tinha visto e é uma máquina bastante boa para fazer vlog e basicamente é quase tudo o que eu tenho feito nestes últimos tempos e é uma coisa que eu gosto bastante de fazer em relação à G7X ela dá facilmente para trocar a lente e meter outra se eu quiser posso pôr aqui o microfone por isso a próxima compra que eu vá fazer vai ser aqueles microfones pequenininhos em que é muito mais ágil e eu posso estar tipo no dia a dia sem estar com aqueles microfones bastante grandes a máquina como vocês podem ver é bastante pequenininha ela é bastante ágil eu se tirar a lente consigo a pôr no bolso muito facilmente o ecrã era óbvio e ele iria girar porque se eu estou a fazer vlog eu tenho que ver o que é que estou a fazer e ele vira assim e também dá para rodar e é muito 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 prático a máquina trouxe uma lente de 16-50mm que dá uma grande amplitude porque para fazer vlog é fixe porque eu não tenho um braço de 7 metros então é fixe ter uma amplitude destas este foi aqui um investimento que eu trouxe para o meu canal para aqui para o canal do YouTube e também um investimento para o Instagram já sentia que devia dar um nível acima porque já estava a precisar quem me conhece e quem está perto bem sabe que eu faço tudo sozinho eu não tenho nenhum fotógrafo eu não tenho videógrafo quero ter mas para já não tenho e então ter uma máquina melhor ter uma máquina que eu consiga tirar as lentes e pôr outras lentes era um objetivo meu por isso está aqui Sonic ZV E10 se vocês estiverem interessados é este o nome é uma máquina bastante boa para além destas características que eu disse agora ela também às segundas quartas e sextas na parte da noite faz rugões e tripas por isso é uma máquina bastante boa para vocês e se vocês quiserem comprar está disponível na FNAC se quiserem a opção de parte de regiões é 100€ mais cara é isso não vale a pena para dar-vos as especificações todas da máquina se vocês quiserem saber mais detalhes da máquina vocês têm o site da FNAC ao vosso esforço se vocês pagarem para os imóveis então este é o meu investimento aqui para o meu canal espero que vocês fiquem tão contentos quanto eu vou ficar por poder usar e por dar o nível acima aqui ao meu game no YouTube e no Instagram e é isto esperem uma melhor qualidade nos vídeos e se digo eu espero que a qualidade aumentem obrigado por todo o apoio já são 11h20 da noite e já estou farto de gravar vídeos o vídeo vai ficar por aqui espero que vocês gostem deste vídeo o vídeo surpresa que eu gravei em Málaga está quase a sair e vai sair depois deste se vocês se portarem bem e vocês me continuarem a apoiar e se gostaste deste vídeo eu te gosto estamos a pôr a vez por ter comprado uma matéria nova e não se esqueça de subscrever obrigado por todos até a próxima